Bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário, o vídeo de hoje é 3 locais para pegar passageiros nesse momento, né? Só tem 3 locais onde sempre tem grande fluxo de corridas, galera Ainda mais a partir das 10 horas da manhã Até as 10 horas da manhã, eu recomendo ficar em locais que tem bastante residências Depois disso, quem começa às 6 horas da manhã? 5 Quando der 10 horas da manhã, vocês se dirigem para esses 3 locais Porque lá vai ter o grande fluxo de quantidade de chamadas Primeiro, supermercado Aqueles hipermercados mesmo Que o pessoal está fazendo compras de estoque Ainda mais essa semana que a galera recebeu Está chegando aos 600 reais Se eu não me engano, mais tarde eu vou fazer o vídeo Como se cadastrar Certinho que eu acho que o aplicativo foi liberado hoje Mas vai ser mais tarde, esse vídeo vai ser 8 ou 9 da noite Que vai ser postado Se já tiver liberado esse cadastro Então vamos lá Supermercado e hipermercado É onde está tendo mais chamadas Depois, bancos Aquela região que tem muitos bancos também Tem muita gente indo a banco Pagando conta Fazendo saque Fazendo o que tiver que fazer Lá está dando um fluxo grande de chamadas também Terceiro Hospitais e clínicas Tipo assim, pegou uma corrida Deixou o passageiro Viu que tem uns 4, 5 bancos Dá uma parada Isso é após 10 horas 10, 11 horas Pegou aquela corrida Viu que tem um hipermercado grande Dá uma parada Por que eu falo depois de 10 horas? Porque a pessoa já chegou lá A pessoa quer vir embora Não vai parar no supermercado 8 horas da manhã Nem na porta do banco 8 horas da manhã O hospital já é diferente O hospital já é uma coisa Meio que 24 horas funcionando Não em clínicas Então é isso Está entendendo Passou das 10 horas da manhã Foca esses 3 lugares Não tem como focar em outros lugares E antes disso Foca em lugares Onde tem bastante residências E pouquíssimos comércios Deu para entender, né galera? É isso Isso aí é para quem está rodando Porque a quantidade de corridas Diminuiu Mas não acabou Não zerou Tem corrida ainda Dá para fazer uma grana Então, esse foi o vídeo de hoje Mais tarde eu devo estar postando O vídeo dos 600 reais Como fazer o cadastro corretamente Mais tarde quando chegar Eu vou dar uma olhada De vez em quando Eu vou abrir aqui Para ver se já está liberado Esse aplicativo que criaram Isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Está gostando do canal Se inscreva Gostou desse vídeo Dá um like Não quer perder nenhum vídeo É só ativar o sininho Da notificação Assim que se inscrever Isso aí Tamo junto E vambora rodar galera Lerra